Mas eu achei incrível que você tem que abrir o Warzone primeiro, pra depois poder lançar o COD moderno. Ai, caralho. Pô, não dá pra usar meu Levi aqui. Ah não, aí é sacanagem. Bom, pelo menos tem duas GOSPOU. Então o vídeo de hoje vai ser um pouco difícil de explicar. Mas basicamente eu vou jogar COD MW e COD COD WAR. Tem uma assault que libera aqui no COD MW, mas só dá pra usar ela no COD COD WAR e no Warzone. Não me pergunte como eu descobri isso, não me pergunte o que que tá acontecendo com os joguinhos. E tá, nossa, tá passando tudo aqui, véi. Tá passando avião, passando carro dos ovos e passarinho cantando. Cara, que delícia, véi. Tem que dar mil de dano com uma assault em 15 partidas diferentes. E pode quitar. Uma kill é 100 de dano, né? Então seria 10 kills, mas às vezes os caras não estão com a vida cheia. Então é bom pegar tipo umas 15 kills em 15 partidas diferentes. Então vai demorar bastante. Como faz bastante tempo que eu não jogo MW, então vou pegar M4, né? Que eu acho que é a assault mais icônica do MW. E tem essa S-VAL também, que eu nunca usei. É a variante de algum pacote que eu peguei aí, que eu nem sei, véi. Nossa, esse joguinho aqui, altas lembranças, hein? Isso é louco. Eu não jogava muito de assault aqui, então não tenho nem gold. Fills bad, o gold dela fica muito bonito, né? Pelo amor de Deus! Ai, ai, esse vai ser interessante, na moral. Só tem exótico nesses codes agora. Mano, o que que os caras tão campeirando ali, véi? Acho que já aconteceu essa parada antes. Liberar a arma aqui no quad MW, só que ela só funcionava no cold war. Não sei muito bem que tipo de bug é isso, hein? E aí? Nossa. Então. Não dá não, mano. O que que o cara tá fazendo ali, ninguém sabe. Esse mapinha aqui é mal good vibes, né? Isso é louco. Curto bastante ele. Cara, esse daqui foi um dos códigos que eu mais joguei. Eu acho que tipo, deve ser, eu não sei, o segundo código que eu mais joguei. Atrás de MW2. Engraçado, porque vai sair MW2, né? Esse ano. Mas sei lá, era um código com bastante problema, só que mesmo assim, era agradável de jogar. Saca? Mesmo com todas as coisas ruins, era divertido de jogar. Jogar com os amigos, tá ligado? Ficar brisando. O cara vai tá lá ainda, ok? Espera eu sair, velho. Espera. Eu tenho sentido aranha, velho. Gordinho e verdinho, saboana. Eita, isso é minha. Mas eu não joga muito alto, cara. Esse cara tá feliz, hein? Tá, foi duas partidas de 15. Vai demorar só um pouquinho. Pelo menos tá bem divertido de jogar. Meu Deus. Depois desse vídeo estiver banido, aí não reclamo, na moral. Pô, que diabo. Ele sabe pular. Ih, mano, o cara tá bravo. Pô, essa Max tá forte pra caraca, velho. Que maldade, velho. Que maldade, velho. Retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Não foi maldade nenhuma. Esse cara merece, na moral. Que que foi isso, mano? Cara, essa jogabilidade é muito gostosinha. Ai, ai. Pô, tá vendo esse trickzinho mó da hora, mano. Não sei, louco. A mira tá como? Tá boa. Hack. Hack. Pensa num cara ensabuado, velho. Pensa num cara, diferente. Uh. Pensa num cara. Pensa num cara. Pensa num cara. A gente se concentra. Especialista. Ah. Pensa num cara. Que beleza. Vamos. Pensa num cara. Você tá bem. Não. Pensa num cara. Pensa num cara. O cara ficou só vendo, velho. Ele ficou só... Meu Deus. Aí sim. Mano, eu matei 43 e esqueci. Tenho que pegar só umas 13 kills e quitada a partida, velho. Tô brisando aqui, mano. Meu Deus, taca mais estampo. Não, 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 não. O gordinho verdinho tá bravo, mano. Só porque ele taca as stuns e não consegue me matar de nenhum jeito. Nossa, mano, tô craco da... Meu Deus, o cara tem tudo. De duas, três, quatro, cinco stuns, velho. Beleza, acho que já deu essa. Eu perdi as contas, na verdade, de quantas partidas eu fiz. Eu tô jogando desde as 11 da manhã. Já são quatro e pouco já, quatro e meia, sei lá. Eu devo ter liberado isso há muitas horas atrás. Mas tá aqui. Assalte novo. Tava muito da hora eu jogar em MW. Hoje foi um dos dias, assim, que eu me diverti demais jogando em MW. Então não tem muito problema, mano. Tá aqui, ó. Essa daqui é a Assalte nova que desbloqueia fazendo mil de dano em 15 partidas diferentes usando uma Assalte. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Cold War, cara. Que isso? Resetou meu jogo? Tá com Motion Blur, mano. Que bizarro. Mano, o bagulho deixou com o Ray Tracing, cara. Calma aí, velho. Eu não quero explodir meu PC. Hum, parece decente. Entrar no Cold War depois de sair no MW, principalmente depois de ter jogado MW por tantas horas, é estranho. Caraca, mas esse daqui tá bom, hein? Mas esse joguinho é bonito também. Quer dizer, no Ketown é bem estranho aqui, mas esse joguinho é gostoso. As cores dele são boas, né? Nossa, a sensibilidade tá bem diferente. Pô, mas tá forte pra caraca, mano. É, eu tô com ela sem a taxa em mente nenhuma e tá matando assim já. Ai, até que a movimentação... Ai, caraca, ai, caraca. A movimentação aqui não funciona de um jeito tão diferente. É mais a corrida tática, tá ligado? Eu fico apertando pra correr tática e não vai agora. Ai, nem que... Aí tá upando de level. Caralho, puma bizarro isso, né? Jogar COD MW pra desbloquear uma arma que dá pra usar aqui no Cold War. Depois ele vai dar pra usar ela no Air Zone, lógico, né? Só que aí você já vai ter a loupada quando ela sair de verdade. É? Pô, parece que mata com três ou quatro tiros, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada no recolho dela, calma. Não dá, né? Porque os caras tudo tá ardando aqui também. Aqui na ponta do negócio. É, o recolho ele vai pra cima, só que depois para. É estilo MP5, assim. Só que aí ela tá sem nada pra segurar o recolho. Quando eu colocar a taxa, a gente vai ficar dura, como sempre. Mas no geral é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Demorei muitas horas pra gravar. Faz as contas aí, velho. Desde as onze e pouco até as quatro e meia. Mas foi bem legal, foi bem legal. Curti fazer esse vídeo. Zona de conflito aperitivo.